em que houve lockdown e que esses estabelecimentos tiveram que aderir e fechar. É bom deixar claro, Daniel, só antes de você passar ao próximo ponto, que essas medidas são válidas para aquelas cidades que sofreram fechamento nos dias úteis da semana. Aí nós tivemos a região metropolitana, tivemos a região de Guanabir, a região norte, pela região de São do Bonfim e a região de Juazeiro. São as regiões que tiveram os dias da semana fechados nessas atividades. Os outros pontos comerciais, por exemplo, supermercado, que mesmo aqui na região metropolitana não fechou hora nenhuma, não tem esse benefício. Perfeito, Daniel. Os pontos comerciais que não foram afetados, mesmo aqui na região metropolitana, como postos de gasolina, supermercado, aqueles vinculados às consideradas atividades essenciais, eles têm que recolher normalmente o tributo, porque eles não sofreram qualquer interferência nos atos de fechamento. Aqueles que foram afetados, sim, são os beneficiários desse adiamento. Foram afetados, governador, 59.600, quase 60 mil varejistas, que vão ser beneficiados por essa medida. Então, nós vamos publicar no Diário Oficial a lista das cidades e dos tipos de empreendimentos que são beneficiados, ou seja, todos aqueles que não pertencem ao grupo que ficou aberto durante esse período. Então, dei o exemplo aí do supermercado, dei o exemplo do posto de gasolina. Esses funcionários, normalmente, não tem porquê ter qualquer benefício. O benefício é para aqueles que tiveram de fechar uma semana, duas semanas, três semanas, por conta dos decretes estaduais e municipais. Então, só repita aí o benefício, Manoel, para ficar claro. O adiamento se refere ao mês de... Agora, parcelas que eles iam pagar nesse mês e em abril vão ficar prorrogados e a gente vai pagar isso parcelado a partir de agosto em três vezes. E aí são, Manoel, só para reforçar, são bares, lanchonetes, restaurantes, setor de alimentação para eventos, vestuários, óticas, enfim, são aqueles que foram, e nas regiões que foram atingidas, naquelas cidades que foram atingidas pela necessidade do lockdown, da paralisação. Então, vamos lá.